E conforme anunciado, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Secretária Municipal de Saúde, Maria Angelina Zucchi, com quem a gente vai bater um papo agora, pra gente falar um pouquinho sobre a saúde, sobre os casos de Covid. Secretária, eu agradeço pela tua presença, bom dia, e eu já pergunto, como está a situação do novo coronavírus em Três Lagoas? Bom dia aos ouvintes, a você, Ana, e é importante, neste momento, a gente estar falando a respeito da Covid. Primeiro que a pandemia não acabou, nós estamos aí com a Europa vivendo segunda onda, não é? Muito preocupante, com medidas severas para tentar novamente o controle. E em Três Lagoas, a nossa situação ainda não é confortável. Pós-feriado, prolongado dos últimos que tivemos, nós chegamos a mais de 50 casos por dia. E hoje, nós estamos, até ontem, com 25 casos. Nesse período todo, desde quando iniciou o nosso primeiro caso até ontem, já estamos com aproximadamente 3 mil pessoas que se infectaram aqui no nosso município. E nos chama a atenção agora, esse período que estamos vivenciando, por quê? Tivemos um final de semana prolongado, cujos resultados, se teve influência no aparecimento de casos, a gente vai começar a observar a partir da próxima semana. E é esperado, como em todos os lugares, pós-feriado prolongado, onde teve uma aglomeração maior, que também se aumente os casos da doença. Daí, agora, nesse período, a gente redobrar os cuidados de prevenção, por quê? Deve ter também o aumento da circulação viral. E a gente só consegue controlar se tomarmos as medidas de prevenção. Aquelas clássicas que todo mundo já conhece. Usar máscara, distanciar e as medidas de higiene. Por quê? Se nós estamos esperando uma transmissão maior da doença nesse período, nós vamos ter esse vírus também em maior quantidade circulando, porque eu tenho mais pessoas contaminadas e as outras todas precisam se prevenir. Então, nós estamos aqui, novamente, alertando a necessidade da gente manter essas normas de prevenção. Isso é um benefício para todos nós. Secretária, a gente tem visto em países da Europa, né, a segunda onda. Aqui no Brasil, ainda a situação, a gente pode dizer, que está relativamente tranquila. O que a senhora falou, a pandemia não acabou ainda. Tem muitos casos ainda sendo registrados. Mas é aquela questão, as pessoas precisam continuar fazendo a sua parte para evitar mais casos, de repente, uma segunda onda, que isso é preocupante também, né? Exato, porque muitas pessoas, como é falado desde o início, vão pegar a doença, vamos dizer assim, né? Vai ser acometida pela doença e vai transcorrer tudo bem. Mas outras pessoas, elas podem ir a óbito ou ficar com sequelas e algumas sequelas são bem severas. A gente está acompanhando os casos pós-cura, né? E algumas pessoas realmente apresentam sequelas. E é isso que a gente tem que cuidar. Nós temos que aguardar o surgimento das vacinas para poder ter uma melhoria na situação. Mas até que isso ocorra, precisamos manter esses novos hábitos. Não tem como mudar. A gente precisa incorporar esses hábitos. E a gente tem visto aí que muitas pessoas, na verdade, agem como se tivesse tudo normal já. Inclusive, festas a gente tem visto. A vigilância sanitária, inclusive, tem trabalhado bastante, junto com a polícia militar, muitas aglomerações ainda. E a preocupação agora também aumenta com a chegada do final do ano. Natal, ano novo, né? O período de festas, né? O que que antecede ao Natal e ano novo? As compras. É o pessoal no comércio? É proibido? Não é proibido. Mas nós temos que saber utilizar novos tempos. Então, vamos ao comércio? Vamos procurar os horários onde você tem menos gente. Não precisa ir a família inteira para a compra, né? Você pode estar dividindo para não fazer essas aglomerações. E aí dá pra todo mundo fazer sua compra. Hoje tem muita coisa online. Então, também dá pra fazer as suas compras online. Enfim, nós temos que aprender a conviver com o vírus de forma a nos proteger. E para isso a gente já sabe, não dá para aglomerar. Então, precisamos achar os melhores horários, a hora que tem menos gente, para que a gente possa ir. Já vamos ter, depois do período de compras, as festas em si. Confraternização de serviço. Só a gente sabe que isso vai acabar acontecendo. Mas, todo cuidado é pouco. Pois é, não é aquela restrição, né, secretária? Não dá pra falar todo mundo, fica em casa, não faça isso, não é isso? Não, não é mais. Mas é um novo normal, né? As pessoas têm que entrar dentro desse novo normal. Continuar, claro, que não dá pra parar tudo. As pessoas precisam comprar. A economia precisa circular, né? Precisa funcionar. Só que com cautelas, com a medida dentro do novo normal, né? Exato. É isso que as pessoas precisam entender. Ana, não tem como você ficar policiando todo mundo. Quem faz o melhor trabalho é uma pessoa que está com todo o conhecimento. Ela está empoderada de conhecimento para poder fazer a prevenção. Sua, da sua família, dos seus amigos, do seu ambiente de trabalho. Então, essa é uma nova responsabilidade de todo cidadão. E como que está a situação dos leitos no hospital em Três Lagoas, secretária? Qual é a taxa de ocupação? A nossa taxa de ocupação é muito baixa. Isso significa que são as pessoas mais jovens que estão realmente adoecendo. E, lógico, muitas delas nem precisam passar por internação. A maioria não precisou passar por internação até o momento. E a gente vê o agravamento são de pessoas que já são portadoras de outras doenças ou pessoas muito idosas que, geralmente, elas já têm um outro comprometimento. E a maioria das mortes foi essa, né? E foram essas que foram a óbito, né? Temos também muitos idosos que pegaram a doença, adoeceram e saíram bem. Mas nós tivemos aí mais de 40 óbitos em razão da doença. Por isso que é preocupação com os idosos e pessoas que têm outras comorbidades, né, secretária? Isso, eles são ditos vulneráveis. Então, essas pessoas que estão nesses grupos de risco ou grupos de vulnerabilidade, elas merecem um cuidado maior. E daí a importância da gente estar aqui conversando, dizendo é toda a família tem que se proteger, porque na maioria das casas nós temos um idoso ou temos uma pessoa com comorbidade. E aqui ainda os testes continuam sendo oferecidos, secretária? Continuam na mesma quantidade. Qualquer pessoa sintomática, ela pode estar ligando e estar agendando o seu teste. Lá no Corpo de Bombeiros, continua o mesmo esquema. Nas unidades de saúde também? Nas unidades também, alguns casos são encaminhados para unidade. As pessoas que não têm carro, né, porque o bombeiro é drive-thru. E aí, então, elas são encaminhadas para unidade. Mas é tudo via bombeiro mesmo. Um outro assunto, secretária, falando em unidades de saúde. Muitas pessoas, a gente já falou bastante sobre isso aqui, com receio de levarem os filhos para se imunizarem nos postos de saúde por conta da Covid. A gente já falou que tem toda a segurança. Ainda assim, isso comprovou que foi baixo o número de pessoas que levaram seus filhos para se imunizarem, secretária? Verdade. Nessa última campanha, nós ficamos um mês, um mês todo de outubro, fazendo a recuperação de vacinas atrasadas e a campanha da poliomielite, que é a paralisia. E a nossa cobertura, ontem, a gente conseguiu estar consolidando os dados. Estamos com 47% da meta. É muito baixo. O Brasil todo está com a sua cobertura de poliomielite muito abaixo daquilo que é necessário para a proteção das crianças. Então, no nosso município, a vacina está prorrogada até 30 de novembro. Nós pedimos mães, pais, responsáveis, madrinhas, avós, que cobram crianças de 5 anos para baixo, ou seja, menores de 5 anos, que procurem a unidade. É somente gotinha. Então, é muito rápido. As unidades têm segurança nas salas de vacina e pedimos para que levem essas crianças para vacinar, para podermos atingir a nossa cobertura vacinal. As crianças só estão protegidas quando se atingem coberturas acima de 90%, que é o que nós chamamos de cobertura de rebanho. Se tem alguma criança que responde mal à vacina ou não responde àquela vacina, essa cobertura de rebanho protege essa criança. Então, é importante a gente melhorar a nossa cobertura. paralisia é uma doença grave, traz sequelas para o resto da vida, além da incapacidade que deixa nessas pessoas. Por favor, compareçam às unidades de saúde para colocar em dia a gotinha que protege a criança para o resto da vida. E as outras vacinas, secretária? As outras vacinas, quem está atrasada também deve procurar a unidade. As unidades estão abertas normalmente para que todos atualizem a sua carteira de vacinação, inclusive adultos, adolescentes, os meninos e meninas acima de 10 anos, para fazer HPV, que é uma proteção para alguns tipos de câncer, também devem procurar as unidades de saúde. Secretária, aproveitando a oportunidade, as cirurgias eletivas já voltaram? Elas tinham sido suspensas por conta da pandemia? Como que está a situação? Elas já retornaram de uma forma bem reduzida, porque ela envolve o comprometimento de leito no hospital. Tem que se pensar no número de pessoas que ficam dentro do hospital para evitar a transmissão da COVID. As pessoas precisam fazer o exame da COVID antes da cirurgia. Então, tem todo um novo protocolo também a ser seguido para cirurgias eletivas. Então, esse número é reduzido e nós vamos ter uma demanda desse período todo que ficou sem fazer essas cirurgias. Tem a demanda reprimida grande, secretária? Tem. Para algumas cirurgias, não, mas para outras, sim. Então, a gente vai começar a colocar em dia essas cirurgias. Quais são as que têm maior demanda? São as de sempre, hérnia, vesícula, né? São as que têm maiores demandas. E a clínica de pequena cirurgia já voltou também o atendimento? Está normal? Normal. A nossa clínica de pequena cirurgia, essa parte já passou para o centro de especialidades médicas. Já está lá no CEM, num espaço novo, todo adequado para esse atendimento. Secretária, me perguntaram aqui, o Jean Souza, quais são as sequelas da COVID que a senhora falou? São várias, por isso que as pessoas precisam ser acompanhadas. Pode ser pulmonar, renal e outras complicações que ela pode apresentar. Então, a pessoa pós-cura da doença, ela tem que observar se ela tem alguma coisa, se ela tem falta de ar, ela precisa ir procurar, vai passar por exames, passa por fisioterapia para recuperação pulmonar. Está certo, secretária. A gente quer agradecer pela tua presença e fique à vontade para as suas considerações finais. Bom, novamente, a gente pedindo a contribuição para as duas situações. Uma, para levar as crianças para serem vacinadas e outra, continuar com todas as medidas para a COVID. A pandemia ainda não acabou. O que é a gente quer eOS? Vamos, vamos lá. Vamos, vamos. Obrigado.